Hoje eu vou mostrar para vocês mais um achado dentro da rede da BSC que me garantiu rendimentos expressivos e alguns pontos importantes que nós vamos observar e entender por que deu muito certo esse projeto. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você acompanhar mais conteúdos como este. Curta e compartilhe se possível que isso ajuda muito. Eu vou mostrar para você alguns pontos que eu observei nesse projeto que me fizeram colocar uma pequena quantidade nele e segurar por quase 60 dias até ter um crescimento expressivo. Então é isso que eu quero explicar para você. Antes de tudo, eu já quero dizer que eu estou passando o aprendizado que eu aprendi com esse projeto aqui, certo? E que eu venho aprendendo dia após dia, porque você está investindo em criptomoedas, todo dia você está aprendendo algo novo. Todo dia você está aprendendo uma maneira nova de fazer dinheiro. E isso não é só você. Eu também estou aprendendo. A gente nunca sabe tudo. O pouquinho que eu sei, eu venho passando aí para vocês. Espero que isso de fato seja útil, que isso ajude você com seus investimentos, que você possa ganhar mais dinheiro. Então eu quero mostrar esses comprovantes para você. Não estou recomendando esse projeto, ainda não. Então eu acho que vamos ver como ele se porta após esse primeiro impulso inicial. E aí daqui uns dias talvez eu possa trazer um novo vídeo falando, olha pessoal, de fato, aqui temos uma boa opção. Mas no momento estamos num topo incrível. Então vamos ver como se porta esse projeto aí nos próximos dias. Eu quero mostrar para vocês então minhas duas aquisições. E aqui tem pontos importantíssimos que eu quero comentar com vocês. E espero que isso sirva de aprendizado para vocês dos seus investimentos no dia a dia. Vamos lá, olha só. Pessoal, prestem atenção nisso daqui. Dia 18, quero que você marque essa data. Foi colocado de 12 dólares. E aí eu pensei, não, eu quero investir 50. Porque lembra que eu venho comentando com vocês que hoje o meu valor que eu arrisco em projetos é 50 dólares. Ouviu bem, né? Arrisco. Eu estou apostando, fazendo uma aposta. Então olha só, 12 mais 42, praticamente 54, se a gente tirar os centavos. Olha só quanto vale. Neste momento, aqueles 42 dólares valem 378. Aqueles 12, aqueles 12, valeriam 126 dólares. Aqueles 12. Olha o primeiro ponto que eu quero passar para vocês. Lembra que eu sempre falo para vocês, pessoal, pouco dinheiro. E um projeto pode estar muito bom. Por quê? Esses projetos são arriscados. O projeto está nascendo hoje. O projeto está explodindo agora. O projeto nasceu ontem, por assim dizer. Está explodindo agora. Então assim, a chance de não dar certo é grande. A chance de acontecer algum problema, de não ir para frente, de fato, é grande. É grande a chance de não ir para frente. Talvez, olha, o outro ponto que eu quero mostrar para você. Olha quantos dias... Deixa eu marcar aqui, por exemplo, nessa compra aqui do dia 19. Olha quantos dias, até o dia 29 de outubro, eu fiquei praticamente no vermelho. Por que eu segurei todo esse tempo? Não é nem tanto confiança no projeto. Eu não confio em projeto novo. Por quê? Porque eu coloquei pouco. Porque eu coloquei algo que se eu perdesse, faz falta, faz falta. Mas era algo que estava dentro do que eu estava disposto a arriscar e ver no que dava lá na frente. Certo? Então, por esse motivo que eu aguardei todo esse tempo, todos esses dias, mais de meses, tá? Então aqui do dia 20, por assim dizer, até o dia 27 de dia, até o dia 29 de agosto, dá mais de dois meses. E aí agora, colhi os resultados. O que eu fiz? Fiz uma venda. Quando deu duas velas verdes positivas, infelizmente nesse topo eu não estava no horário, tá? E aí eu pensei, quando eu vi que já tinha dado todo esse crescimento expressivo, eu vim e realizei meu lucro. Por quê? Porque eu estava num lucro absurdo. Nós tínhamos aqui um investimento de 54, olha só, vendi 309 e ainda deixei mil token na carteira para render, que neste momento esses mil vale... Vamos dar uma olhadinha aqui. Esses mil vale 123 dólares. Só para vocês terem uma noção. Então, ou seja, só o que restou já é o dobro do que eu investi anteriormente, mais do que o dobro. Então, por isso, por esse motivo, quer dizer lucro. Outro ponto que eu quero passar para você, não espera fazer 10 vezes para você vender. Você não precisa fazer isso. Ah, mas eu coloquei pouquinho, eu quero deixar, fazer o Rode Eterno. Porque se multiplicou cinco vezes, multiplicou 100%, cara, já pega, tira praticamente toda a capital, deixa só um restinho lá. Aí, com esse restinho, você faz o Rode Eterno. Agora, com esse restinho, imagine, por exemplo, tem potencial para um dólar. Digamos que tenha potencial para um dólar. Se for para um dólar, teria mil dólares aqui, correto? Então, o que eu poderia fazer? Eu simplesmente poderia mover para um farm. Se ele chegou a mil dólar, é porque, se ele chegou a um dólar cada unidade, é porque o projeto, de fato, explodiu mais do que já explodiu. Então, eu poderia simplesmente vir aqui, fazer esse farm com BNB com 492% de APR e fazer uma renda passiva dentro de um projeto de risco, não gastando nada, absolutamente nada do meu bolso, porque eu já realizei meu lucro. Então, o que fica? Eu sempre brinco com ele. O saldo que fica, eu sempre deixo. Eu esqueço que eu tenho. Eu coloquei esse pouquinho já arriscado e esqueci que eu tinha. Se por algum motivo o projeto não fosse em frente e ele morresse, estava dentro do que eu poderia perder. E o mais importante é que, desse projeto que deu bom, eu já tenho o suficiente aqui, pelo menos, tá? Pelo menos, 250 dólares me sobrou para mim aplicar em mais cinco projetos, arriscar em mais cinco projetos. Então, são pontos importantes que eu queria passar para vocês. Mas, o que me motivou a participar desse projeto? Por que eu vim participar desse projeto? E acho que esse é um ponto bem fundamental, porque em redes que a gente tem milhares de oportunidades, principalmente na BSE, você tem dezenas de projetos, não tem dinheiro para aplicar em todos esses projetos. Então, como eu filtro esses projetos? Como eu cheguei até esse projeto? Primeiro, eu cheguei atraído através do Twitter. Tinha menos de mil seguidor, tinha menos de 100 holder no projeto. O que eu achei de interessante? Eu vi nesse projeto alguns recursos novos, como esse equilíbrio, por exemplo. Depois, eu vou deixar um... O vídeo não fica muito longo, eu vou deixar um artigo no primeiro comentário fixo para você ler o que isso aqui significa. Então, ele é algo novo para dentro desse mercado de agricultura, tá? É o mesmo que eu vi na Position X, por exemplo, que deu muito, muito bom. É o mesmo que eu vi na CopyKate e a CopyKate deu ruim. O que pode acontecer também. E aí, entra aquela questão que eu falei. Sempre pouco dinheiro. Porque nos que dá bom, eles compensam e te dá dinheiro para você investir em mais 5, 10 projetos. Então, vai devagar, vai com pouco dinheiro. E o que eu estou separando, o que eu estou vendo de bom nos projetos, eu estou na BSC. Na BSC. Na Solana, mais do mesmo ainda funciona. Que é um simples Farmers Take que ainda funciona. Na Cardano vai funcionar, porque são redes novas. Mas na BSC, mais do mesmo já não funciona mais. Então, aquele projeto que só te traz o Farmers, só te traz o Staking, você olha o roteiro, não tem nada. Nada de novo. Não é bom projeto, cara. Ele vai ficar alguns dias, vai ficar talvez alguns meses e aí vai morrer. Porque ele não tem um futuro, ele não tem nada pela frente. A não ser te dar um, talvez um pequeno lucro ali. Ou quem sabe até mesmo um prejuízo. Então, o que eu estou procurando na rede da BSC é isso aqui. É projetos que tenha algo novo. Que agrega para a rede, que agrega para o investidor. Que coloca para o investidor um roteiro e fala, olha, vai chegar isso, isso e isso. A gente quer inovar, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo. Então, é isso que eu estou procurando na rede da BSC hoje. Esse é o terceiro projeto de inovação dentro da rede da BSC relacionado a DeFi, Agricultura e Rendimento. Este projeto, por sinal, ele vai operar também na rede da Polygon. Vai operar na rede da Ethereum e da Phantom. O que fez esse projeto disparar a Phantom? Quando chegou na rede da Phantom, no dia que chegou lá na SpookSwap, esse projeto decolou de uma maneira impressionante. O volume de negociação foi lá para milhões e milhões e milhões. Quando ele chegou na SpookSwap. E também o anúncio de que o lançamento do Equilíbrio está muito próximo de acontecer. Então, foi um conjunto de coisas que fez esse projeto decolar. Pessoal, esses eram os pontos que eu queria passar para vocês. Eu acho que deu para pegar um pouquinho do que eu olhei para esse projeto. Nem tudo vai dar bom, cara. Uma coisa que você tem que colocar em mente é que nem tudo vai dar bom. Nem tudo vai dar bom. Não é porque você colocou dinheiro em projetar. Eu achei que aquilo ia dar bom e não deu. E eu perdi dinheiro. Então, chega. Vou parar de investir, vou lá, vou comprar só Bitcoin. Para você dobrar, olha quanto Bitcoin precisa crescer para dobrar de valor. Um projeto, esse daqui, tu preste atenção quantas vezes fez em dois meses. Tu acha que o Bitcoin faz isso daqui? Então, é óbvio que você está muito mais seguro no Bitcoin. Mas tem muita coisa, muita, muita oportunidade neste mercado. DBS, da Solana, da Cardano, tem milhares e milhares de projetos. Agora, você vai me perguntar, Marti, por que você não trouxe esse projeto para os inscritos do canal? Eu poderia ter trazido? Poderia. Mas, você acha que a maior parte dos inscritos teria a paciência que eu tive de aguardar todo esse tempo até colher os frutos desse investimento? Não. Por quê? Porque a maior parte dos brasileiros, isso é padrão, até ele ter uma mentalidade de investidor mesmo, maior, muito maior do que 50%, a porcentagem, até mesmo as pessoas que investem em Bitcoin, ela pensa no curto prazo. Ela pensa em colocar, digamos que seja 10 dólares hoje e olhar para amanhã e ter 15. Se ela coloca 10 hoje e amanhã tem 8, ela já fica com muita vontade de tirar aquele dinheiro de lá, certo? Então, essa é uma mentalidade que muita gente tem. Então, é por esse motivo que eu não trouxe esse vídeo para o canal. E é por esse motivo, não é só por esse motivo também. Tem outro motivo que muita gente, quando eu trazia projetos mais arriscados, muita gente não estava entendendo a proposta daqueles projetos. Estava colocando muito dinheiro. E eu estava percebendo nos comentários que as pessoas estavam perdendo mil dólares, cinco mil dólares. Eu falei, opa, não é isso que eu quero para o meu canal. Não é ver as pessoas perdendo dinheiro que eu quero. Eu quero ver as pessoas ganhando dinheiro, cara. A minha felicidade é quando eu vejo vocês comentando que ganharam dinheiro em um projeto que passou pelo canal. É isso que eu quero. Então, por esse motivo que eu venho testando vários e vários e vários e vários e inúmeros projetos para depois trazer aqui para vocês. Espero que essas dicas, então, sejam úteis para vocês. Essas informações do porquê esse projetinho deu bom. E se ele tem futuro, pessoal, se ele tiver futuro, daqui a alguns dias eu vou trazer mais vídeo para vocês sobre ele. E a gente vai analisar e ver se vale a pena ainda participar, tá bom? Mas os melhores momentos de projeto jovem, de fato, é no começo. É antes dessas primeiras explosões iniciais aí que dá para fazer dinheiro de verdade. Passado isso, dá para fazer dinheiro, mas mais lentamente também. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Tem muito conteúdo aí para vocês assistirem. Curta e compartilha esse vídeo. Telegram, Instagram e Twitter estão no primeiro comentário fixo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem. A gente se vê no próximo vídeo.